Velho... É um joguinho aqui que eu tenho já há algum tempo, né, só que nunca joguei assim muito. Era pra ter começado uma série desse jogo, né, eu joguei um pouquinho, era pra ter começado uma série dele, até fiz o primeiro episódio e tudo, só que depois os FPS do episódio ficou tudo uma treta. Então, né, eu decidi a gente agora começar uma nova série, esse personagem aqui é randomizado, eu fui clicando no randomizar e olha, até pareceu da hora. É o seguinte, pessoal, pra quem não quer, esse jogo é tipo... tem vários bichinhos que relembram muito, né, alguns deles até se parecem muito a pokémons, e eles se chamam de Pals, né, e a gente tem que capturar eles. Opa, tem aqui uma pessoa, né, quem quiser ler, que lê, pessoal, vocês sabem que aqui no canal a gente não lê as coisas, não sei o que, né, complicado. Mas é isso, pessoal, a gente tem que capturar esses Pals e... e a gente pode pôr eles pra trabalhar, eles podem nos ajudar a construir nossa base, podem nos ajudar a fazer várias coisas. Opa, a gente já tem aqui, ó, uma bolinha, ó, e com essa bolinha dá pra fazer o seguinte, ó, esse cara aqui nível 1, por exemplo. Quer dizer, a gente já tá nível 2, né, a gente pode subir aqui várias coisas, eu vou subir, né, por ordem. A gente tem aqui, né, os Pals que a gente já viu, tecnologia. Vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ok, deu pra tudo. Vamos pegar esse aqui de nível 2, ó, olha só, pau, soco nele, 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 e mais um, ok? E agora a gente faz o seguinte, ó, tum, tá vendo, tem chance de capturar, por que que eu dei soco nele? Porque eles, quando tem pouca vida, pessoal, é mais fácil de capturar, tá ligado, ó, que ele tá ali em conflito comigo ainda, ele tá querendo afrontar. Então, e o que que a gente vai fazer agora? A gente vai subir de nível de novo, que é a tecnologia, vamos precisar, a cama primeiro, a flecha, camas pra eles, me atacou, velho, me atacou. E a gente pode pôr ele, tá vendo? E ele até ataca o outro se a gente quiser, e não sei o que, só que a gente não vai fazer isso agora. Opa, olha aqui uma caixinha. A gente consegue escalar os lugares, ok? Será que ele tá me seguindo? Tá ligado, pessoal? E tem muita coisa pra fazer nesse jogo, nossa, esse jogo é muito da hora, tem, é tipo, tem várias coisas do Ark, tá ligado? Tem várias, esse negócio aí de capturar paus, né, relembra muito o Ark também, que é um jogo de dinossauro aí, que futuramente vai ter série aí no canal. Com mais amigos nossos, né? E se algum de vocês quiserem se juntar também, né, só que complicado, se vocês verem a série, vão ver onde é que tá a minha base, né? Mas pronto, isso é bom, que assim a gente, a gente melhora. Seguinte, agora, eu não sei onde é que a gente pode fazer a nossa base, aqui parece um bom lugar, mas eu gosto, apesar de a gente tá offline, né, a gente tá no single player, Eu gosto de ter a base bem escondida, bem escondidinha mesmo. Vamos ver se a gente encontra aí um lugar pra ter a base minimamente escondida, deixa eu ver aí. Nossa, ali tem o osso de um bicho gigante. Opa, ali parece um bom lugar. Ali parece um bom lugar. Vamos lá. E tem umas árvorezinhas também, né, tem umas árvorezinhas e tudo mais. Opa, tô vendo alguma coisa brilhando ali. Calma aí. Tô vendo alguma coisa brilhando aqui. O que que é isto? Fragmento de Paldium. Ok, no problemas. Não. Ih, a gente vai descansar. Ok. Esse também seria um bom lugar aqui, mas aquele lugar é maior, né? Parece que tem mais recursos. Bora lá. Ai, 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 ai. Aqui, olha só. Lugazinho bom, tem até um pau ali, acho eu. Já não é dele, né? Vamos já, então. Sim, senhor. Ah, não. Isso aqui é um lugar bem bom, pessoal. Um lugar bem bom, né? Depois a gente pode ir pra ali também. Nossa, isso aqui é um lugar. Um lugar realmente bom pra gente fazer a nossa base, hein? Um lugar bom pra base. Ó, tem uns daí daqueles, o Lambol. Lambol. Que a gente capturou da outra vez. Opa, o que que é isto? Um ovo? Um ovo. A gente tem que construir um incubador, ok. Opa, tem ali umas galinhas. É o seguinte, eu não vou agora ir nelas. Porque vai ficar complicado aí, gente, né? Deixa eu ver, dá pra construir assim, ok. Vamos construir a pau box. E assim. Né? Se a gente puser ele, acho que ele ajuda. É, exato. Tá vendo? Eles conseguem ajudar em várias coisas, pessoal. Isso é muito da hora. A gente consegue escravizar eles aí. Por assim dizer. Ok. Construir um baú de madeira. A gente precisa de madeira pra isso. Ok. A gente tem que se apressar aí nas nossas coisas. Porque daqui a pouco fica de noite e o negócio começa a ficar complicado. Deixa eu ver se tem alguma madeira no chão. Ali. Eu dou que tentar quebrar as árvores agora sem ferramenta própria pra isso. Ainda não. Ainda preciso mais uma. Mais uma madeira. Deixa eu ver se tem por aqui. Não me parece, hein? Não me parece, hein? Vamos pegar um pouquinho aqui. Vamos ver. Aí. Exato. Vamos agora pro aqui do lado. Aí sim. Ajuda aqui, velho. Ajuda aqui. Bora, bora, bora. Lambou. Qual é o nome que a gente deve dar pra ele? Se vocês quiserem, ponham aí nomes nos comentários se vocês quiserem. Que a gente, né? Nomeia eles aí com os nomes que vocês quiserem. Mas se vocês quiserem, dá pra gente pôr os vossos próprios nomes neles, né? Bem, agora vamos capturar mais um bichinho. Stop resistindo. Não, não. Para, para. Para. What the... Não, não era pra matar ele. Não era pra matar ele. O que você fez? Não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não. Vai pra lá. Deixa eu tratar disso. Não. Você não matou, né? Ah, não. Tá. Bora. Ok, mais um. Agora é o seguinte. A gente vai pôr ele aqui. E dá pra pôr ele aqui, ó. Ou então não. Ah, agora a gente faz o upgrade, né? A gente melhorou a nossa base. Agora põe ele aí. E ele vai trabalhar. Ele vai fazer várias coisinhas aí, tá ligado? Tem outro ali que a gente pediu pôr aqui também. O outro morreu. Ah, e tem um negócio da hora, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem um negócio da hora. Você vê aqui, ó. Você consegue ver tudo dele. Consegue editar o nome, ver o nível, ver as coisas dele, tá ligado? As habilidades, o que ele consegue fazer. Ele consegue fazer trabalho manual, consegue transportar coisas, consegue fazer, né? O que ele consome de comida, a vida de... A fome dele, a vida, sanidade, ataque, defesa, velocidade de trabalho. E alguns deles. Deixa eu ver se algum deles tem ou não. Ah, tem. Aqui, ó. Esse aqui tem alguns deles que tem habilidades passivas, né? Esse aqui, por exemplo, é masoquista, né? Defesa mais 15%, ataque menos 15%, né? O que dá pra várias coisas e outras coisas. Esse aqui, por exemplo, ó. Consegue pegar, né? Consegue colher. Coisa que o Lamp Ball, por exemplo, não consegue fazer, tá ligado? Então, isso é bem da hora. Bem da hora aí, pessoal. Já puseram aqui algumas coisinhas deles, tá ligado? E eu vou pôr aqui algumas coisinhas também que a gente agora não vai precisar. A gente tem que fazer camas pra eles. Só que, primeiramente, eu vou fazer uma casinha pra gente. Uma casinha. Eu gosto de fazer casinha aqui, casas na beira de... Na beirada de montanha, tá ligado? Na beirada de um precipício, assim. Aí. Olha só, olha só pra isso. Uma portinha aqui, assim. Exatamente. Olha só. Olha só pra isso. E... Não sei se dá pra gente... Ah. É, a gente tem que fazer uma mesa de... Pra poder craftar coisas aqui. Dois de madeira. Ok. Dois de madeira. Vamos arrumar já aqui. A gente consegue. Dois de madeira. Pra ver. Pra gente poder fazer um machado e uma picareta. Essas coisas todas, né? Essas ferramentas aí que vão nos ajudar. No desenvolvimento aqui da base. Ajuda aí. Ele não vai ajudar nada, né? Tá tentando chegar aqui na beira. Madeira. A gente vai precisar de pedra e cinco de madeira. Ok. Pedra. É só a gente chegar aqui e fazer pau. E deixa eu ver se tem madeira caída ali. Não. O tempo que a gente for pegar madeira já... Já dava pra pegar aqui. Um. Dois. Três. Pegamos fibra também. Três. Ah, não. Eles... Calma ali. Calma aí. No baú eles também puseram recursos, não é? Pau sem camas vão ficar estressados. Eu sei. Não. Eles já pegaram... Já... Já peguei. Eu já peguei? Será? Ok. Bora lá. Vamos lá. Ih, mais uma só. Minha. Aqui, vamos fazer aqui. Isso aqui. Perfeito. Machado de pedra. Perfeitamente. Agora sim, ó. Agora a gente vai aqui e a gente pega madeira aí desembolada, tá ligado? Sim, senhora. Vamos desmatar isso aqui tudo. Ai, ai. Ser humano que desmulado. Quer dizer, a gente não é bem ser humano, né? Desse bicho aí. A gente tá num planeta que não é bem humano. Só que... Uh, o que é aquilo? Uma pessoa ali? Eu acho que eu vi uma pessoa ali em cima, pessoal. Enfim. Enfim. Eu não tô aqui pra... Lendas de Herobrine. Ih, parece ter visto alguém aqui. Enfim. Vamos lá. Pegar aqui a madeira. A gente tem pontos de habilidade não usados. Vamos por aqui nessa mina, né? Vamos... Eu vou fazendo por ordem, né, pessoal? Gosto de ter tudo bem distribuído aí. Não sei o que. Aqui. Mais algum pau que a gente descobriu. Esse aqui. Aqui. Ok. No problems. No problems. Agora. Deixa eu ver. O que que a gente pode fazer? O que que era bom a gente fazer? Picareta era bom, hein? Só que... Primeiramente, vamos tratar aqui da nossa casa. Deixa eu pegar um pouco mais de madeira. Assim. Tal, 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 tal. Ok, vamos lá. Opa, gente. Já consegui fazer uma cama toda. Ah... Por que que eu não consigo, velho? Por... Enfim. Ok. Ok, DJ. No problems. No problem. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Não tem uma estrutura conectada. Ah, velho. Você tá me zoando. Mas meio que dá, né, pessoal? É só ter cuidado pra não cair na morte certa. Ou então não. É, já tá. Já tá. O que é o seguinte, eu quero ver se a gente consegue criar aqui uma casa top. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, não dá, né? Não dá. Não dá, mas pronto. Vamos ver o seguinte aqui. Sim. Não dá aí. Sim, então. Sim. Vê só, pessoal. Vê só. Tal. Tal. Não dá. Pelo menos assim é melhor que nada. Vamos ver se dá pra fazer... Não. Calma, calma, calma. Fazer assim, será, então? Uma casinha aconchegante pequenininha, né? De boa. É isso. Vamos fazer, então, aqui a nossa caminha. Não dá? Ah, não me zoa, velho. Não me zoa. Então, pronto. Aqui vai ser outra coisa. Já tenho uma ideia pra isso também. Ui! Calma aí. Dá pra fazer aqui... Bem, vamos fazer aqui, então. Uma casinha. Umilde. Calma. Aqui também pode bloquear. Vamos ver aqui assim. Exato. Ok, agora. Nossa cama. Primeiramente. Aí. Perfeito. Vamos construir isso aqui, né? Não vai demorar muito. Pá, já tá ficando de noite. A gente precisa dessa cama. Os nossos paus também estão em boa condição. Só que a gente tem que construir pra eles umas caminhas aí. Porque senão o negócio fica complicado. Fica complicado? Fica. É, a gente tem em cima aí o negócio falando... Acho que é a localização de algumas coisas. E agora... A gente não tem pra isso. Vamos dormir, então. Que assim a gente pula pro próximo dia, acho. A gente pode melhorar a pau box. Olha só isso. Não, não. Olha só isso, pessoal. Olha só isso. Se você desce pra eu pro primeira pessoa, ia ser top. Olha só. Olha só. Olha só o solzinho aí na cama. Já acordou. Já saiu da nossa casinha. Ai, ai. Sim. Oh, tá aqui uma pessoa. Calma aí. Deixa eu só fazer o seguinte. É... Aqui. Ok. Tecnologias. Isso aqui pra alimentar eles. Uma lança. Roupa. E é só, né? Bom dia, amigo. Então. Mercador. Comprar. Comprar. Você vende várias... O que que é isso, velho? O que que você tá vendendo, velho? Basicamente, você não tem nada que me deve dizer, né, amigo? Eu consigo... Nível 1. Será que eu consigo domesticar ele, pessoal? Deixa eu ver uma coisa. Fragmento de pau. Pau de um. Onde é que a gente acha pau de um? Calma aí. Que eu quero domesticar esse cara, velho. Ele tá aqui no nosso lugar. Eu quero domesticar ele. Quero, quero. Domesticar um serendão. Deixa eu ver, então. A gente pode fazer sim. Ok. Seguinte. Vamos subir por aqui. Um dia, né? Vocês já estão... Vocês já sabem que um dia a gente vai fazer aqui o sistema de escada complexo. Parece que só vem ali uma bandeira. É naquela árvore. Ah, a gente tá sem estamina agora. Ok, sobe. Ok. Eu tô abandonado. Acho que é de onde a gente veio, né? Opa, tem ali outro ovo. Já vi. Opa! Olha ali um baú. Se esse baú me der pau de um... Vai ser top. Não. Não deu dinheiro só. Pau de um, pau de um, pau de um, pau de um. Bom dia, amigo. Você viu o pau de um por aí? Madeira. Quando a gente não precisa de pau de um, ele aparece, né? Quando a gente não quer. É, uma pokébola também. Uma pokébola ou... É pau e esfir, né? Uma esfera de pau. É isso. Uma esfera de pau ou pau de um. Qualquer um dos dois resolve aí a nossa situação. Tô com fome? Então... Come. Ok, resolveu. Seguinte. Onde é que eu posso encontrar pau de um? Sobrevente de nível 3. Será que dá pra capturar também? Não sei. Acho que aquelas pedras azuis são um pau de um, não é? Pedra de... Oh! Oh! Esfera de pau. Três esfera de pau. Ok, resolveu. Resolveu a nossa situação. Resolveu a nossa situação. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, até chegar lá então agora, pessoal. Vai ser uma demorazinha, vai. Enquanto isso, como a gente tem três, a gente pode... Fazer o seguinte. Bom dia. Acabou. Acabou. Isso mesmo. Tá vendo? Pau. Mais um. Cativa o nome desse bicho. Ok. Mais um. A gente tem que chegar lá agora e pôr ele pra trabalhar. Se não me engano, esse cativa... Conseguiu fazer mais... Conseguiu fazer mais... Nossa, minerador proeficiente. 25% mais de mineração. Deve ser mais de ataque contra os escuros, os pretos e... Não, o pessoal, os negros, os negros, os negros, os negros, os negros, nossa, eu tô só piorando a sensação. Porque tem os paus que são da terra, da escuridão, isso, da escuridão, isso. Nossa senhora. É, mas é tudo a mesma coisa. Enfim. E ele é covarde, menos 10, né? Menos 10% aí de ataque. Complicado. Enfim. Acho que ele também, né? Ele... Não vamos envolver ele em muitas lutas, né? Acho que não é a melhor ideia envolver aí esse cativa nosso. Essa, não é? Cativa nossa. Ah, tá ali ainda o cara. Ok. Perfeito. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa. Não. Assim. Ok. Ele tem que construir camas pra eles também, né? Complicado. Agora faz o seguinte. Exato. Vamos ver se a gente consegue? Ah, não. Ui. Toma, toma. Ele tem uma arma. Não. Não. Filho da... Vocês me zoaram muito, velho. Vocês me zoaram muito. Vocês me acabaram de zoar muito. Condomínio aqui na beirada do precipício pra deixar de ser burro. Ah, velho. Você... Ah, pessoal. Só comigo, né? Só comigo. Complicado. Complicado. E esse cara? Cadê ele? Ele tá ali parado. Era pra ele tá me ajudando, ele tá ali parado. Construindo. Tá dizendo que ele tá construindo. Né? Na cabeça dele só. Madeira a gente precisa. Pegar madeira, então. Ô, miga. Essa pedra você guarda no baú. Por favor. Ai, 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 ai. Ó. Ó, tá pegando a pedra. Sim, senhor. Pelo menos estão fazendo alguma coisa, né? Como deve ser, em vez de estar matando o mercador que era pra o TK. Nossa. Se a gente tivesse capturado aquele mercador, velho. Tinha um revolver e tudo. Ia ser muito top, velho. Ser muito top. Ter um ser humano aí trabalhando, ali, ajudando, né? Porque acho que os seres humanos conseguem fazer de tudo, né? Regar. Colher. Né? Nossa, eu tô querendo explorar aquela outra ilha, ali. Mete mais uma aqui. Agora estão vindo ajudar. Sim, senhor. Sim, senhor. Aí, aí gostei. Aí gostei. Aí sim. Aí sim. Achei só de alguma coisa? Não. Sim, senhor. Vocês já tem aí tudo, né? Ah, tem que construir agora um negócio de alimentação. Preciso de madeiras. Madeiras. Pessoal, vocês podiam pegar umas madeiras aí também, né? Ajudar, velho, um pouco. Madeiras não precisa de um monte. Enfim. Vamos deixar eles... Fazer os sujeitos deles. Ok. E aí. Vamos por perto das camas, né? Pra eles comerem, estarem ali nas camas, de boa, né? Depois não digam que eu não penso neles, né? Vamos lá. Vamos por aqui, ó. No meio do mato, que assim eles pegam um pouquinho de mato também. E aí, junto. Isso, velho. Isso, velho. Isso, velho. Olha só pra isso. Vamos por aqui umas berries. Vamos por um pão aqui. Isso aqui é o quê? Ah. Isso aqui é médico. Um ovo aí. É isso, ok. Comam aí essas coisas. Ah, a gente consegue... Ah, a gente já completou aqui as coisas pra gente ir... Exatamente. Campfire. Campfire. Campfire é pra já. A gente precisa... Já passou da hora. Ok. Já passou da hora que a gente precisa do Campfire. Aqui. Vamos pôr ele aqui na frente da nossa casinha. Ô, amigo. Cadê ele? Aí. Quem é esse aqui? É o... Lambol. Quando a gente olhar pra eles, mostra tudo que eles conseguem fazer. Que da hora. Ok. O que mais que a gente... Plantação de berry. E pôr mais um pau aqui. Só que eu queria encontrar mais um pau diferente. Não queria começar a pôr paus repetidos. Plantação de berry. Ah, a gente tem que subir de nível pra isso, né? Tem que subir de nível pra isso. É. Ok. Quantas... Ok. A gente ainda tem uma... Uma... Pau Sphere, né? Uma esfera de pau ainda. Vamos lá ver se a gente consegue capturar mais um pau. Né? E... Pô, ele aí trabalhando, né, velho? Ai, o que que tá falando? Consumir, fome, não sei o que. Ok. O que mais? Ah. Falando pra eu ir aqui e aqui. Ok. Competei ali. Ok. Só o tutorial, só pra o tutorial desaparecer. Acho que por aqui é saída, né? Pra gente. É. Dá pra ir por aqui. Vamos lá. Pulou. E tal. Ok. Nossa, a gente tem muito recurso por aqui também. Muito recurso. Houve uma coisa vermelha ali embaixo ou é impressão minha? Acho que foi impressão minha. Deixa eu ver se por aqui tem um pau diferente. Ok, ok. Ele e qualquer coisa brilhando no chão. Espero que não seja perca de tempo. Lã. Isso é bom. Isso é bom pra fazer camas e isso tudo principalmente. Agora, eu sei que tem um bicho aí que cospe água, essas coisas. E seria bom pra gente poder criar plantações e isso tudo, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como você não perde vida se você pular? Mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente já pode, né? Deixa eu só... Olha que tem os bichos de fogo. Só tem dois eles. Dá um pau em mim se eles... Tá ali aqueles que eu falei. E tá ali aquele gigante, velho. Nossa senhora. Olha só esse bicho, velho. Mas é isso, pessoal. Então vou estar fazendo o seguinte. Nossa. Acho que eu vou pôr esse cara na thumbnail, hein? Muito top. Mas é isso, pessoal. Então vou estar fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado tal como eu gostei. Né? E digam a sua opinião. O que vocês acham da gente fazer assim uma sériezinha assim de jogos diferentes aí no canal. Mas é isso, pessoal. Então vou estar fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado tal como eu gostei. Valeu, falou. Fui. Opa.